Buxuda, mulher buxuda pega muito, muito olho grande, olhado, e pra evitar que a mumu, mumu, que a mulher buxuda pegue olhado, é bom que ela use uma moedinha no umbigo, entendeu? Aí essa moeda vai impedir que um dos principais chakras dela seja contaminada pelo olhado, a mulher buxuda, quando tá com olhado, ela desmaia, ela fica chupada assim, ó, nordestino fala chupada assim, magra, cadavérica, porque tem jeito que bota, e ela tá com a alma aberta, né? Então, bota a moedinha no umbigo, e você que quer evitar inveja, use a moeda no umbigo, a moeda tem que ser de bronze, a única moeda que nós temos de bronze é a de 5 centavos e a de 25 centavos, a de 1 real não é de bronze, tem de 25 centavos de lata, tem que ser aquela de bronze, e se não tiver, você compra uma ruela de bronze, que vende na casa material e bota, não pode incomodar o umbigo, tá? Você bota e bota uma tirazinha daquelas faixazinhas, tá? Ou seja, bota uma tirazinha de durex, né? É, então, a mulher grávida, ela tá muito sensível a, né, a inveja, não é? Então, evite que alguém pegue na sua barriga, evite mostrar fotos ou fotos da barriga, esqueça Instagram, Facebook, por um tempo, pra que não gere mais inveja, você não sabe quem tá assistindo você. Se tiver de postar alguma coisa, poste a foto do papagaio, da bunda sem cabeça, mas não poste fotos suas, tá? É, a moeda é de bronze, como saber se a moeda é de bronze? A cor, mostre, só a de 5 centavos e a de 25 é de bronze, tá? Pastor, ensina a oração do trabalho, no salmo, então, preste atenção. Qualquer pessoa que queira se livrar, você trabalha num ambiente de muita inveja, então, use a moeda no umbigo, não é pra ninguém ver, é uma forma de proteção. Você pode também usar uma pulseira, tá? Quando a criança nasce, existem umas pulseirinhas que vendem. Isso já é uma técnica muito antiga, porque as pessoas botam muito olhado em criança nova e em mulher grávida, porque, realmente, a mulher grávida fica a coisa mais linda do mundo, né? Fica empinada, é, é, mulher grávida transmite pra cabeça da gente abundância, esperança, alegria, né? Mulher grávida é tudo de bom na mente da gente, mas na mente de algumas pessoas, é inveja. Às vezes, essa inveja vem da mãe, do pai, de amigos, do empregado, do trabalhador, do ambiente de trabalho. Então, a mulher que está grávida, evite mostrar a barriga. Se alguém for botar a mão na barriga, diga que tem cócegas. E se alguém te der alguma comida, diga que está enjoada, depois eu como e não coma. Porque houve muitos problemas com comida. Ninguém sabe se as comidas são benzidas ou se tem alguma coisa dentro dela, tá? Tem gente que tem má vontade, tem gente que conhece chás e remédios que prejudicam. Aí, a mulher vem oferecer um docinho pra você, uma comida, não coma, diga que está enjoada. Aqui no Nordeste, chama-se enturida, estou enturida, estou entojada. Aí, depois eu como e joga fora, joga fora. Nada de ficar comendo na casa de todo mundo, porque você não sabe se alguém beza essa comida ou se bota alguma, até uma telha de aranha pode te prejudicar. Entendeu? Então, os antigos sabem muito sobre isso. E tem mulher que sabe, tem muita má vontade. Então, usa a moeda no umbigo, deixa pra mostrar a foto da barriga depois que a criança nascer. E deixa pra mostrar a foto da criança depois de uns dois ou três meses. Mostra só pra família, tá? E se a família for boa, se não for, não precisa mostrar, não. A questão se é menino ou menina, guarda segredo. Diz que não quer saber e alguma coisa, tá entendendo? Porque também se bota a olhada nisso. Quando é menino, tem gente que se espanta. Quando é menina, também. Então, pra que ficar dizendo? Entendeu? Então, pra você evitar a inveja, veja no nosso canal, moeda no umbigo, Jair Wilson de Assis. Eu explico direitinho o porquê da moeda de bronze no umbigo, tá? E quando a criança nascer, bota uma pulseirinha nela de bronze, tá? Ou de prata. Mas a de bronze é o suficiente, que é barata e boa. E tem já uns pra evitar, né? É. É. Então, se o seu ambiente de trabalho, o cão dos infernos faz parte dele, você pode pegar uma moedinha, 25 centavos ou 5 centavos, bota no umbigo, passa um durexinho, um negócio daquele de fralda, bota a brusa, ninguém nem vê. Quando chegar em casa, você tira e coloca na água. Você pode higienizar a moeda, passa álcool, limpa e bota de novo. E assim, toda inveja que for lançada sobre você, aqueles... Aquelas admirações todinhas vão para a moeda. E com isso, você terá uma certa proteção. Porque nada é 100% no mundo, né? Eu aconselho você também a usar pulseira. Quando as pessoas invejam a gente, rapaz, a gente não tem vontade nem de se levantar do chão. A gente fica só o caco, fica cansado, fica com a cara de chupado, assim. É. Então, toma bastante ômega 3 do bom, né? Ômega 3 do bom. Porque ajuda a fechar a alma, colar, né? Veja aí o mistério dos amuletos, Jairus de Assis. A inveja na mulher buchuda é tão grande que algumas delas chegam a desmaiar. Agora, a primeira parte que a inveja atinge é os estambos, os intestinos. Da dor de barriga, da desinteria, entendeu? O homem sempre foi invejoso, mas parece que a galera hoje está mais invejosa do que tudo. É. A moeda que eu botei ficou muito escura. Aí você lava ela, mas continua abutando, que o bronze muda de cor. Não tem problema não, tá? É porque tem muita inveja. Ele esquenta. Veja aí a oração para tirar o olhado, Jairus de Assis. Eu ensino a oração da moeda. Que é colocada na testa. Aqui eu coloco... A moeda esquenta. Aquilo é uma energia. Existem dois tipos de inveja. A funcional e a energética. Veja aí no nosso canal os dois tipos de inveja, Jairus de Assis. A funcional é onde o cara mafia. E a energética é onde sai dos olhos. Tá? É. Essa lua que vem aí, viu, Neuza Brito? É muito boa para fazer tudo. Orações, pactos. Os pactos mais fortes que fizemos é na lua vermelha e na lua rosa. A lua rosa é em maio, né? E essa lua vermelha é boa demais para tudo. Para o amor, para tudo. Ela é muito forte. Ok? Então, se proteja. Porque o mal está... A Bíblia nos diz, não peça que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Os antigos sabem o perigo de um olhado. Infelizmente, tem mulheres que sofrem muito, viu? Eu não quero nem falar o que um olhado pode fazer com uma mulher buchuda. Então, proteja o seu bebê comendo bem, dormindo bem e se protegendo das invejas. Não se expondo demais, tá? Eu sei que quando a gente tem uma bênção, a gente está doido para, né? Chá de bebê, já fiz muito. Chá de apresentação de sexo, essas coisas. Mas, às vezes, quando a gente olha para a inveja das pessoas, a gente fica pensando que a gente está lutando contra tudo e contra todos. Pessoas que deveriam estar felizes e satisfeitos conosco, estão com raiva. Então, a inveja, ela pode manifestar em uma dessas coisas, né? E se, quando você tiver a criança, alguém que for na sua casa tem que tomar alguma coisa, tá? Isso é uma lei. A gente chamava xixi da criança. Na época dos antigos, se tomava um licor. Eu tomei muito licor. Então, se você não tem licor, pode usar um espumante. Se não usar um espumante, pode usar café. Tá? Alguém que for visitar a sua criança tem que tomar alguma coisa, tá? Os judeus escondiam as crianças. Mais de semana, né? Não é assim, saiu da barriga da mãe. Hoje, quando a criança está saindo da barriga da mãe, quando ela bota a cabeça para fora, já tem gente tirando foto, botando no zap, botando no Instagram, não sei o que lá. Nós estamos muito arreganhados, muito expostos, né? Aí vem um invejoso e... E a inveja em criança dá dor de barriga também. A criança grita, né? Proteja-se. Veja aí como se proteger da inveja. Se você acredita bem. Se você não acredita, não continue não acreditando, né? Mas que existe o bem ou o mal, existe, tá? Aí o cara diz, sou crente, não acredito em inveja. Tudo bem. Mas, às vezes, a pessoa está definhando, perde até o gosto de comer, com a inveja que jogaram na pessoa, chamado oiado, olho grande. É. Usa essa moeda, e que Deus te proteja e te abençoe. Não coma besteira, evite comer pastel, coxinha, essas coisas, porque dá dor de barriga na criança, na barriga. Muito óleo. Vá comer frutas, comida de panela boa, e coma mamão. Coma mamão. Coma mamão. Coma mamão. Mamão é ótimo. É a melhor fruta para a mulher grávida. Como se proteger da inveja no relacionamento? Não expondo muito o relacionamento, e usando também a moeda, a ajuda, né? É. Por isso que a família real esconde os bebês. É verdade, eu acho que sim. É. Era suco de groselha. É. Sempre que alguém for visitar um bebê seu, tem que dar alguma coisa para ele. Depois eu explico por quê, tá? É. Amanhã nós falamos sobre a luz vermelha, tá, Patrícia? É, é, Patrícia, filha do rei Jesus. É. Temperada? Ah, é, me lembro da temperada. É uma bebidazinha. Aqui nós chamamos de caipirinha. É. Aí, o xixi do bebê. Né? É, isso aí era um ritual para abençoar a criança. E tem a oferta do bebê. Nós podemos falar sobre isso, né? Como abençoar a vida do bebê. Como abençoar o anjo do bebê. Né? E a dica que eu passo para você. Tem várias dicas aí no nosso canal. Mas, a dica maior. Proteja-se da inveja com a moeda. Pulseiras. Colar. Não exponha muito a sua barriga. Coma bem. Durma bem. Não queira problema com ninguém. Não coma nada de ninguém. A não ser que seja de extrema confiança. E, é, evite comer coisas com óleo. E tome ômega 3. Do bom. É caro, mas é bom. Que é o do Alasca. É caro para lascar. É, mas é bom para lascar também. E, ômega 3. Vai deixar a sua criança inteligente, saudável. Vai segurar a sua gravidez com mais força. Vai abençoar a sua placenta. Tá? E acredita em Deus. Ore sempre com o seu bebê na barriga. Vamos orar o Pai Nosso. Bora beber, ô guri. Bora, 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 bora. Bora, bebê. Pai Nosso que está no céu. Vamos escutar o Pastor Joilson, bebê. Bora, bora. Já na barriga. Já na barriga, né? É, e lembre-se que quando a gente tem uma benção, a gente fica doido, doido para apontar. Né? Mas ter cuidado porque o demônio está doido para saber. Algumas famílias não apresentam o seu bebê antes de sete dias, tá? Porque a alma do guri está toda aberta. É. Chegava, os antigos chegavam a mês sem tocar no bebê. Ninguém tocava no bebê. Né? É. E isso era um conhecimento maravilhoso. Então, é... E tem as pessoas especiais, né? Para ver. Pessoas que... Agora, se você for visitar um bebê, pelo amor de Deus, leve mesmo uma fraldinha. Não é questão... Se você for pobre, mas leve o que você puder. Porque é uma lei, né? Lembre-se que quem foi visitar Jesus, levou ouro, mirra, tal, né? Então, a fitinha vermelha também ajuda, mas é bom de metal, né? Como consagrar o alimento em pensamento? Ah, é outra pergunta. Então, seja feliz, né? Uva também é boa, pastor? É. Uva é muito boa para a mulher grávida. Frutas em si. Banana. Mas porque a mulher grávida tem muita prisão de ventre, né? Então, não é bom comer banana. Mas mamão é bom para tudo. Não vai ter prisão de ventre. E o mamão é rico em vitamina E, né? Ter cuidado, né? Também em vitaminas. Que tem as vitaminas que passam que é meia doida. É. E eu vou fazer um alívio só sobre mulher grávida. Como esperar seu bebê e proteger ele do mal, tá? Você tem que proteger seu bebê. Você não pode deixar que o mal aconteça. Você tem que proteger seu bebê. Porque tem bebê que já é perseguido desde o ventre. Principalmente famílias que têm problema com maldição. Tá? Então, você já tem que começar abençoando esse bebê. Protegendo das invejas. Não se exponha demais. Lembre-se que a gente está numa floresta. Se expõe demais, atrai os predadores. Não se exponha muito, não. A não ser que seu trabalho exija. Né? Porque vai ter gente que vai amar. E vai gostar da tua vitória. Mas tem gente que vai arder em desejo. Em raiva. A Bíblia diz que tem pessoas que se derretem de raiva ao ver a vitória do servo de Deus. Então, proteja. Tem algumas famílias real que não apresentam. Porque isso é um costume antigo, né? Entendeu? É um costume antigo. Né? Então, que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja feliz e use a moeda, tá? Ok? Nada apertado. Não é para botar apertado. Né? É uma coisa que você bota de dia. Trabalha no seu ambiente e tira a noite. Tá? Tome sol. Pode tomar Lugol. Eu não sei o que é Lugol. Pastor disse que é bom. Eu não sei. Eu não vou falar o que eu não conheço, né? Eu sei que mamão é bom. Porque eu acompanhei várias pessoas. Centenas. E também a minha família, né? É. Mulher que come muito pastel. Aí tem dor de barriga. Né? E mesmo depois que tem, é para dar de mamar. O guri tem muito dor de barriga. Então, os três, quatro primeiros meses da criança, a mãe tem que saber o que come. Porque o que ela come sai no leite. Se ela comer comida forte demais, aí sai no leite. Fernanda Mello. As redes sociais são um perigo. Nem todos torcem pela nossa felicidade. A maioria ali, da rede social, estão cagando e andando para você. Estão nem aí, tá? É. Esses grupinhos. É. Você não sabe o que está dentro desses grupos. Então, é a mesma coisa de você pegar e tirar a roupa no meio da rua. Você não sabe quem olha. Você está entendendo? Então, não adianta a gente pensar que todo mundo quer ver a nossa vitória. Porque é mentira. Eu acho que no mundo é assim. Um ou dois quer a nossa vitória e dez não quer. E tem gente que tem raiva da nossa vitória. Por quê? Por algum motivo, né? Às vezes até espiritual, até demônios. Não escute sonhos ruins. Se há para o pessoal começar a ter sonho ruim. E também não fale muito, não. Não dá para você fazer uma coisa sem chamar muita atenção? Hã? Dá. Então, você faz sem chamar a atenção. Para não chamar a atenção dos amalequitas. Não, eles vão tentar entupir teus poços. Tá bom? Deus é bom. A amalequita, ele quer só informação. Hã? O cara cavou um poço. Deu água doce. Aí ele vai e cava peca. E a amalequita não é nem tanto assim. Uma amalequita vai e entope o seu. O tenta. Mas o sangue de Jesus tem poder. Para nos proteger de todo o mal. No mínimo, ora um Pai Nosso. Abençoe a sua barriguinha. Abençoe a comida que come. Fale com a criancinha. E lembre-se. Gravidez não é doença. Gravidez é privilégio e bênção de Deus. Você não vai se comportar com uma doente. Ah! 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 Né? Graças a Deus. Até os dias de hoje. Centenas e centenas de mulheres tiveram. É. E Deus abençoe. Seja feliz, tá? Porque aí é um cargo divino. Ser mãe é um cargo divino. Um cargo que Deus deu. É. Ok? Veja aí como evitar inveja. João Ilse de Assis. Manda uma carta para nós orar. Manda uma carta.